Senhor Presidente, eu quero aqui só fazer um registro e agradecer ao senador Eduardo Braga, nosso vizinho ali, ex-governador muito querido no Amazonas, que nós fizemos uma emenda de bancada de 70 milhões e que foi acatado. Isso é importante para o estado de Roraima, que passa hoje, é deficitária a questão da saúde. Eu queria agradecer a V. Exª, senador Eduardo, por ter acatado e, sem nenhuma dúvida, estar convidado para comer um peixe gostoso lá no estado de Roraima. Obrigado. Na região ele trabalha pelo povo, orgulho da nação, com ele não tem sujeira, nem corrupção. Ele é o homem corajoso, tem um coração de leão, ele é o senador do norte, o melhor da região. Ele trabalha pelo povo, orgulho da nação, seu nome é Teu Mário, coração de leão.